Eu acho que o meu sonho é ter paz. Paz não é só o cessar de armas, é viver em paz. É não haver turbulência, é parar as ondas de assaltos, é estar em boa convivência com o vizinho do lado, com quem está do outro lado no trânsito. E de todo o meu coração eu desejo que esse país cada vez mais cresça, mas cresça de uma forma correta, de uma forma direcionada. Não desejo que a Angola cresça de qualquer jeito, mas claro, muita coisa mudou, muita coisa boa aconteceu durante esses 40 anos. Tenho metade deles e um bocadinho mais. Então, se eu consigo ver que muita coisa mudou, acho que a minha mãe vê mais ainda. E acredito que daqui para frente tem de ser assim, sempre, sempre, sempre a crescer, a mudar para o desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.